Alô meu fobão da barra funda, alô minha comunitante, bate no peito, bate no peito Sou mais de cem anos de história, a sua história de fez imortal E todas as mulheres que brilham em meu carnaval Sou cria desse chão, existe e preserva um legado que é o astral Acone com a gente, vamos que vamos que vamos que vamos que vamos que vamos Ô rezadeira, meu povo mandou te chamar, ô rezadeira, meu povo mandou te chamar Bota pé no trevo pra vencer e pra curar, meu samba é religião, meu canto é uma oração Camisa, verde e branco é tradição, ô rezadeira, meu povo mandou te chamar Ô rezadeira, meu povo mandou te chamar, bota pé no trevo pra vencer e pra curar, meu samba é religião, meu canto é uma oração Camisa, verde e branco é tradição, minha fé tem poder e magia É a luz que me guia, pra seguir a missão Poderosos seres encantados, mistérios sagrados, minha devulsão Essência das ervas a purificar Juremé, juremá, quioquio, caboclo é guerreira, índia mensageira do seu misticismo Caridade, amor, curanderismo Aruanda é, Aruanda Aruanda Preta, velha, mandigueira, firma ponto no congá O item feitiço no xingado da baiana Achei, 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 Mães africanas Aruanda, ei, Aruanda Preta, velha, mandigueira, firma ponto no congá O item feitiço no xingado da baiana Achei, 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 Mães africanas Achei, no ventre o dom de Gerardo O sopro da vida ao nascer O batismo que irá consagrar O ungido para renascer Madrinha Seu mentirosa me abenço Camisa Que tantos mantos coroou Soberana, soberana A sua história te fez imortal E todas as mulheres que brilham em meu carnaval Achei, 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 Achei Resiste, preserva o negado Que é ancestral O rezadeira, meu povo mandou te chamar O rezadeira, meu povo mandou te chamar Bota pelo grego pra vencer e pra curar Meu samba Meu samba é religião Meu canto é rumoração Camisa, verde branco é tradição O rezadeira, meu povo mandou te chamar Bota pelo grego pra vencer e pra curar Bota pelo grego pra vencer e pra curar Meu samba é religião Meu canto é rumoração Camisa, verde branco é tradição Minha fé Minha fé Tem poder e magia É a luz É a luz É a luz que me guia Tá bonito demais Meu corpo Pra seguir a missão Poderosos seres encantados, mistérios sagrados Minha devoção, essências azembas a purificar Juremé, Juremar, Kiyo, Kiyo, Kiyo Caboclaquefeira, índia mensageira do seu misticismo Caridade, amor, curandemismo Aruanda, ei, Aruanda Preta, velha, mandigueira, firma como no vulgar Oi, tem feitiço no xingado da Bahia Achei, Achei, Mães africanas Aruanda, ei, Aruanda Preta, velha, mandigueira, firma como no vulgar Oi, tem feitiço no xingado da Bahia Achei, Achei, Mães africanas No ventre, no ventre, no ventre, no ventre Arrume a presidente, ele cartaz Batismo que irá consagrar Adulo, meu Pnei Pernasco Condido, para renascer matrinha armpida, Bethesda e aqui eu sou Acorde com vocês, é força de vocês Sou venal, a sua história te fez imortal E todas as mulheres que brilham em meu carnaval Existe e preserva o legado que é ancestral Oh, exadeira, meu povo, eu vou te chamar Oh, exadeira, meu povo, eu vou te chamar Bota pé no tremo pra vencer e pra curar Meu samba é religião, meu campo é humor Camisa verde e branco é tradição Oh, exadeira, meu povo, eu vou te chamar Oh, exadeira, meu povo, eu vou te chamar Bota pé no tremo pra vencer e pra curar Meu samba é religião, meu campo é humor É camisa verde e branco Verde e branco é tradição Camisa verde e branco é tradição Camisa verde e branco é tradição Valeu, camisa verde!